Música Retornando com o Encontro com o Esporte, agora na presença de Ricardo Ferrão, que é o coordenador lá da área de esportes e lazer do Clube Tiricaça. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Gasparotto. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do esporte do Clube Tiricaça. Bom, Ricardo, uma das coisas que foi mais comentada durante o ano foi a Copa Integração CTC 7 de Mini Futebol, categoria Veterano e Master. Um sucesso absoluto, tanto que a gente só escutou elogios, tanto por parte dos associados do Clube 7 de Setembro, quanto do Clube Tiricaça. Uma promoção que veio para ficar? Exatamente. É uma promoção que veio para ficar. Os dois departamentos fizeram um excelente trabalho, juntamente com as duas diretorias. Como tu comentou, o pessoal só elogiou. E a gente já está programando para o ano que vem mais uma edição do Integração. Bom, a questão assim, quais são as equipes mais fortes, Jura? Nós tivemos o Tocafogo, campeão da categoria Master, e o Coroas Mirim, campeão da categoria Veterano. Ambas equipes do Clube Tiricaça. Mas tiveram, assim, um duelo muito parelho lá com as equipes lá do 7 de Setembro. É, na verdade, assim, eu não gosto de salientar muito esse aspecto de que os campeões das duas... Das duas divisões, não, mas das duas categorias foram do Clube Tiricaça, porque até as finais aconteceram entre equipes das duas sociedades. E como é uma integração, a gente gosta de salientar que houve, a questão disciplinar foi excelente, a questão de organização foi do mesmo nível. As duas diretorias e os dois departamentos, tanto Tiricaça quanto o 7 de Setembro, tiveram uma afinidade e uma integração total. E isso, inclusive o nome, desde o início, participou nas primeiras reuniões, quando a gente debatia sobre essa competição, de colocar o nome de integração para tirar um pouco da questão da disputa. E isso realmente aconteceu, eu estava num clima, assim, de muita amizade, de muita camaradagem. Lógico que tinha disputa, tinha momentos, assim, que cada um pensava dentro de campo, na sua equipe, vencer o jogo. Mas houve uma integração total, inclusive de confraternização depois dos jogos. Eu acho que o objetivo foi além do que a gente estava prevendo. E tanto é que o associado, tanto de um clube quanto de outro, vem reivindicando para que isso aconteça de novo para o próximo ano. E a gente quer ampliar, inclusive, essa possibilidade. Já a partir dessa semana nós vamos ter uma reunião com a equipe diretiva e de organização lá do Clube 7 de Setembro, para avaliar o que se passou, inclusive, para já projetar o próximo ano. A intenção é de criar o sênior também. Então eu vejo que a coisa está realmente no caminho certo, satisfeito com o que aconteceu. Espero que a gente consiga levar nesse mesmo nível o próximo ano. Sênior é idade 50 anos acima de 50 anos. Exatamente. E seria muito bom também mais uma categoria e isso dando uma projeção também para que num futuro muito próximo exista também um campeonato que integre a categoria Força Livre. É por aí mesmo, Ricardo? É por aí. A gente está tentando cada vez mais crescer na parte do mini futebol. Daqui a pouco a gente pode até organizar um veterano, um master, um sênior, durante o ano todo, né? Dependendo do número de equipes inscritas no campeonato ou outras entidades também participando do mini futebol e integração. Bom, uma das coisas, né, Júlia, eu vi antes que tu falaste, né, que inclusive está sendo gestionado lá pelos jovens, lá, criançada, lá, uma pista de skate. E paralelo a isso foi criado lá no Clube Tiricaça, o CTC Jovem, que é um belo projeto envolvendo lá os pequenos sócios, né, e as associadas, né. E isso também vem de encontro a quem vai ser o futuro da entidade, né, Júlia? É, na verdade, a gente, eu disse que nós, diretoria, temos que olhar o clube num todo, então a gente não pode merecer aquelas pessoas de mais idade, que tem lá o seu momento de lazer no jogo de carta, no jogo de bocha, mas a gente tem que olhar também aquelas crianças que estão começando a frequentar o clube e que, com certeza, amanhã ou depois vão ser os futuros dirigentes do clube. Então nós criamos o departamento do CTC Jovem, inclusive eu sou o coordenador desse grupo, e a gente está muito satisfeito com as atividades envolvidas por esse grupo, que não é só a questão de baladinha que eles fazem e acontece uma vez por mês ou cada dois meses, mas as ações que também são desenvolvidas com esse departamento, na questão até de meio ambiente, e a gente está trazendo eles para bem próximo da diretoria, para justamente eles verem como é que é a questão de gestão do clube. E a gente está muito satisfeito com esse grupo e espera ampliar ele, porque fizemos um levantamento, tem em torno de aproximadamente 500 associados na faixa etária de 11 a 15 anos, que é onde se enquadra esse grupo, e hoje tem em torno de 100 envolvidos com o departamento, a gente espera que esse grupo aumente, com certeza vai acontecer, e uma reivindicação do grupo é realmente uma pista de skate, nós já vamos agora, quando terminar aquela obra de reforma do Sarão Panorâmico, possibilitar que eles tenham seu espaço também, e é através disso que a gente consegue evoluir dentro do clube, um envolvimento com todos os associados em todas as faixas etárias. Temporada 2012, as inscrições já estão abertas para o campeonato mini-futebol, existe uma projeção de quantas equipes, um aumento no número de equipes, ou vamos estabelecer em torno de 50 equipes, o que tu acha Ricardo? Como tu comentou então, as inscrições já estão abertas, através do nosso site www.ctclajado.com.br, o pessoal pode fazer a inscrição até o dia 18 de fevereiro, são dois meses aí, para se fazer as inscrições, e a nossa meta é, óbvio, aumentar um pouco as equipes, complementar a quarta divisão, daqui a pouco até com 14 equipes, para fazer as quatro divisões padrão, mas vamos dizer então que a média seja em torno de umas 50 equipes novamente. Eu gostaria de salientar, Zé, que é preocupado em relação a estruturar o clube para que a gente possa desenvolver a competição do próximo ano, num nível melhor ainda, nós estamos fazendo um trabalho todo especial na recuperação dos dois campos de grama natural, um trabalho que é pioneiro aqui no estado, inclusive a gente buscou informações da empresa que está nos dando essa assessoria, que é uma empresa de São Paulo, representada aqui em Lajado pelo Evinho, fez esse trabalho, é feito em vários estádios de clubes profissionais do Brasil, no São Januário, na Vila Belmiro, em outros estádios em São Paulo, e a gente está fazendo desenvolvimento desse trabalho também agora no Clube Tiricaça, para que a gente possa, eu tenho certeza que isso vai acontecer, manter o nível do gramado do início ao final do ano da mesma maneira, porque o que acontece agora é que a gente faz sempre o mesmo acontecer nos outros anos, recolocar a grama e chega depois de dois, três meses do campeonato em andamento, o campo já está num carecão, então a gente está fazendo esse trabalho, investindo nisso, o clube comprou equipamentos, está desenvolvendo um trabalho forte, para a recuperação desses dois campos de grama natural, e eu tenho certeza que esse ano nós vamos ter, até o final do ano, os gramados numa condição assim, excelente em relação aos outros anos, espero que a gente realmente consiga sucesso também nessa área. É, isso é uma das coisas que eu ia também falar, Júria, com relação ao gramado. Existe a possibilidade, claro que para essa próxima temporada já não teremos mais tempo hábil, mas para a temporada seguinte existe a possibilidade de o clube ter mais um gramado sintético? Na verdade assim, o gramado sintético no clube foi uma necessidade, em função de que o associado não poderia utilizar durante a semana, durante o dia e até a noite para fazer jogos de grupos, porque os campos estavam só disponíveis para a competição. À medida que foi implantado o campo sintético, o associado pôde reunir o seu grupo e fazer sua atividade de lazer no clube, isso acontece hoje, nós temos noites que tem horários até 11h30 da noite, o pessoal jogando e utilizando o clube. Então esse foi um dos motivos também do campo sintético. E o outro é a questão do nosso clima, que prejudica muito em relação aos meses mais chuvosos e de inverno, de o campo estar em condição precária e acabar não acontecendo as rodadas. Então existe com certeza a possibilidade de ser implantado mais um campo sintético, por que não? Mas eu vejo que agora a gente fazendo esse trabalho de recuperação e um trabalho todo especial nos campos de grama natural e nós conseguimos manter isso num nível bom, não haverá necessidade, porque o campo sintético vai suprir essas outras necessidades do clube e o campo de grama natural, desde que ele esteja num nível muito bom, também tem o seu prazer em ser utilizado. Então eu acho que a gente vai alcançar os objetivos em termos de manter a estrutura e a infraestrutura para o próximo ano, talvez até numa condição melhor que se teve até agora. Bom, saindo do campo de mini-futebol, vamos para o gramado de futebol 11. O Lajadense agora à tarde se reapresentou o grupo de jogadores e estamos agora fazendo um trabalho visando o próximo compromisso, que é um amistoso diante do São José, lá da capital do estado, onde vamos jogar na quinta-feira às 17h, lá no campo do Zequinha. O Benhor Pereira aproveita para entrosar mais a equipe e tivemos agora dois amistosos diante do Santa Cruz, duas vitórias, inclusive no último amistoso, na quinta-feira, lá na Casa do Galo, lá no Estádio dos Plátanos, onde a gente esteve vendo tudo muito de perto, vendo a evolução da equipe, onde o grupo de jogadores está desempenhando um bom futebol, mesclando esses jogadores novos que chegaram com a base que tinha, onde vamos ter grandes compromissos e certamente vamos dar bastante alegrias para o nosso torcedor. Com relação também aos campeonatos municipais, estive conversando com o pessoal de Boqueirão do Leão, estão fazendo assim contratações em massa aqui na cidade de Lajado e na região, onde que a base lá do São Roque, que foi o campeão, o São Roque quer ter o Serginho Vandelei Per e mais o Roque no meio de campo, um meio de campo assim de respeito que vai colocar muita resistência para as outras equipes. lá em Marques de Souza já foi agendada a reunião lá com os dirigentes, em Santa Clara também vai acontecer nos próximos dias a reunião, Cruzeiro do Sul, Milton Lander, já convocou todas as equipes, e lá em Progresso continua os jogos, agora com jogos acontecendo nessas festas de final de ano aos sábados lá, já que o campeonato em Progresso está em andamento. E o Inter? E o Inter fazendo suas contratações, aí acertou lá, de fato, com o Dagoberto, e o Grêmio também fazendo suas contratações. Tem alguma projeção para essa próxima temporada, hein, Ricardo, com relação ao Dupa-Grenal? Olha, eu acredito que o Inter, por manter o plantel já há algum tempo, vai ter um diferencial tanto na própria Libertadores como no decorrer do ano. Até hoje só uma contratação, o Dagoberto, né, e pelo que a gente vê aí por fora, vem só mais um zagueiro para complementar o time titular. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para o Inter. No Grêmio, grandes jogadores estão chegando, como o Kleber, o Moreno, né, o outro atacante. E eu acho também que o Grêmio também, na Copa do Brasil ali, pode se destacar bastante, porque são jogadores diferenciados, né. Então, isso vai fazer uma grande diferença para o Grêmio nessa competição, que é, tipo, mais curta, até chegar ao grande sonho, que é a Libertadores. É isso aí. Bom, o nosso tempo se esgotou, Jorandinho. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês para vir aqui e falar sobre o Clube Tiricaça, dando uma posição para o associado. E durante o próximo ano, a gente vai trazer novamente vocês para falar muito mais sobre as coisas que estão acontecendo lá nesse grande clube social aqui da nossa região. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Jornal Informativo, à TV Informativo e, principalmente, ao Zé Gasparotto, que é um parceiro nosso, está sempre lá no clube, como associado e também como profissional da imprensa. E a gente tem tido todo o respaldo que o clube precisa através dessa rede de comunicação. E é um agradecimento em nome da diretoria do Clube Tiricaça. Obrigado também pela presença, Ricardo. Agradeço muito, agradeço a todos os telespectadores. Faço as palavras do Jura a minha, pelo apoio que o Jornal Informativo, a TV Informativo e tu, Gasparotto, nos deram durante todo o decorrer do ano no mini-futebol e nas outras atividades esportivas do clube. Desejo a você e a todos os telespectadores um feliz ano novo. Bom, o Enquanto com o Esporte termina por aqui. Amanhã retornamos. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri A IG Piscinas deseja um Feliz Natal e um 2012 de sonhos realizados. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Acessoria Na Benjamin 831 No Centro de Lajado Fone 3714 4033 No Centro de Lajado 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 No Centro de Lajado